A ministra das Relações Institucionais disse que o governo vai defender o aumento de prazo para que o Senado analise medidas provisórias. Essa alteração está prevista numa proposta de emenda à Constituição de Autoria do senador José Sarney com quem Ideli Salvate se reuniu hoje. No primeiro dia depois da posse, a nova ministra das Relações Institucionais veio ao Senado apresentar as prioridades do governo e ouvir as demandas parlamentares. Ela se reuniu com o presidente José Sarney e com os senadores aliados. A ministra prometeu atender as demandas dos partidos, como nomeações e liberação de emendas, mas afirmou que vai seguir critérios técnicos, estabelecidos pela presidente Dilma Rousseff. Ideli Salvate reafirmou que o novo Código Florestal é um dos temas mais importantes para o governo. Ela disse que a proposta aprovada na Câmara precisa ser modificada no Senado. As modificações, eu não tenho a menor dúvida, serão feitas aqui no Senado. Vamos agora nos próximos dias fazer as conversas para ver da possibilidade, sem retirar a urgência e o retorno ao projeto de novo. Segundo a ministra Ideli Salvate, o governo apoia a proposta de emenda constitucional que estabelece mudanças na tramitação das medidas provisórias. Na opinião da ministra, o Senado precisa de mais tempo para analisar as MPs. Mas ela não se comprometeu com as alterações apresentadas no substitutivo do senador Aécio Neves, entre elas, a criação de uma comissão com poder para derrubar medidas consideradas inconstitucionais. Há um pleito justo do Senado, que é o pleito de ter um prazo mínimo para que o Senado possa apreciar as medidas provisórias. Então, nós vamos buscar construir uma proposta, uma alternativa que atenda este pleito. A PEC das medidas provisórias também trouxe ao Senado o presidente da Câmara dos Deputados. Ele se comprometeu a trabalhar pelas mudanças. Nós temos que achar uma equação que permita à Câmara não perder as suas atribuições, mas que, ao mesmo tempo, dê também condições para que o Senado possa fazer o debate, a discussão acerca das medidas provisórias.